Música Deixei Jota na quebrada, o moleque explodiu Humildade de favela, se expandiu pelo Brasil Gente fala e tumultua, só fazendo bololô Também já virou profissa, não puxou, cortou e rastrou É louca, só tô vlog, é o menino do Vral Dá um salve nas primas, na família LM E o resto cê deixa comigo, moleque De quebrada em quebrada, um salve pro don do Tony Lucas Motovlog, Lucas Motovlog O chão cortou e raspou, já virou seu sobrenome Lucas Motovlog, Lucas Motovlog De quebrada em quebrada, um salve pro don do Tony Lucas Motovlog, Lucas Motovlog O chão cortou e raspou, já virou seu sobrenome Lucas Motovlog, Lucas Motovlog Lucas Motovlog, Lucas Motovlog Lucas Motovlog, Lucas Motovlog E o chão cortou e raspou, já virou seu sobrenome Lucas Motovlog, Lucas Motovlog Lucas Motovlog, Lucas Motovlog Viti Fã, ele tumultua, só fazendo bololô Não tem de amigo, sou profissa, não puxa, eu cortei, rastro É louca, não tô vlog, é o menino do Val Dá um salve nas primas, na família De XJ na quebrada, o moleque explodiu Humildade de favela, se expandiu pelo Brasil Viti Fã, ele tumultua, só fazendo bololô Também já virou profissa, não puxa, eu cortei, rastro É louca, não tô vlog, é o menino do Val Dá um salve nas primas, na família LM E o resto cê deixa comigo, moleque De quebrada em quebrada, um salve pro dono toque É louca, não tô vlog, é louca, não tô vlog O seu cortou e raspou, já virou seu sobrenome Lucas Motovlog, Lucas Motovlog De quebrada em quebrada, um salve pro dono toque Lucas Motovlog, Lucas Motovlog O seu cortou e raspou, já virou seu sobrenome Lucas Motovlog, Lucas Motovlog Só foi essa rapazeada, mas, mas usam sim É louca, moleque De quebrada em quebrada, um salve pro dono toque O seu cortou e raspou pro dono toque Com o cartou pro dono toque Com o cartou voce, meu corto, meu cortou pro dono toque Pega o mix, fama o que fala moleque É mais fuma Deixa em jota na quebrada, o moleque explodiu Meldade de favela, se expandiu pelo Brasil E tem palito mutua, só fazendo bololo